Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui lhes apresentando este perfurador de solo VPS 520S da Vulcan top de linha ele é de 52 cilindradas tá certo? se você ainda não conhece uma máquina dessa está conhecendo agora ele perfura aqui uma fundura o suficiente a largura para você fazer uma estaca de cerca ou plantar uma fruteira uma fruteira para fazer barracões, sítio, essas coisas a broca é 20 por 80 20 de largura, 80 de comprimento só que ela alcança até aqui eu já furei um metro com ela encaixa até com o pé do motor lá e já temos ele aqui em estoque é um lançamento aí esse modelinho mais moderno partida moderna, maneirinha está tudo top de linha é a parte mais que você deve priorizar além de toda a mecânica de um perfurador de solo é esse aqui esse aqui tem que ser grosso resistente porque seu corpo vai ficar aqui em cima quando ele vai aprofundando você vai colocando o seu peso todinho aqui aí ele quebra temos aí porcaria purinha para vender aí por aí fininho não vale absolutamente nada não está aqui o resistente o bicho tem uma chapa grossa ali é esse que você tem que comprar para fazer a cerca da sua fazenda seu sítio, sua chacra ele faz um serviço aí quadruplicado que se fosse manual ou mais tá ok aguardo o seu contato agora é só você olhar na descrição desse vídeo já vai ter o número do meu celular tá ok eu atendo pelo celular um forte abraço e estou aguardando você caducida também pode achar